Para continuar com a minha trama, já cortei um pedaço de nalho e eu vou utilizar essas duas pérolas aqui do lado, ó, essas que estão fazendo uma quininha, bem juntinho uma com a outra. Vou pegar o meu fio, vou passar nessa pérola aqui de baixo, da direita para a esquerda e vou passar a mesma pontinha de baixo para cima nessa pérola lateral. Vou puxar e vou vir para a ponta dos meus fios. Aqui na ponta, veja que o processo vai voltar a se repetir. Aqui do meu lado esquerdo não tem material nenhum, então é nele que eu vou colocar uma pérola. Então, pérola no lado esquerdo e eu vou pegar mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro, junto as pontinhas para que a ponta do meu fio fique igual e eu puxo até no final. Aqui no final, ó, formou mais uma florzinha. O meu fio que está aqui embaixo passa por dentro da pérola lateral, vai ficar assim. Agora, eu preciso mudar a direção do meu nalho, preciso que ele venha aqui para cima. Eu já tenho duas pérolas e eu preciso de quatro para formar a florzinha. Então, no meu fio da direita, que é o lado, ó, que não tem nada, tá vendo? Eu vou colocar uma pérola no fio da direita e eu vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, a minha trama vira e, ó, tá aqui em cima o meu nalho. Então, no meu fio da direita, já que eu quero virar para a esquerda, eu vou colocar duas pérolas. Mas dá porque duas pérolas, porque precisamos de quatro pérolas para cada florzinha. E aqui nós temos três. Uma que já está presa e duas que eu coloquei no fio da direita. Agora, a próxima eu vou cruzar a quarta pérola. Então, puxo e aqui, ó, se forma mais uma florzinha. Nessa hora, eu gosto de virar a minha trama para o meu lado direito ficar aqui do lado da trama que eu já fiz. E aqui, eu vou continuar repetindo o processo. Passo o meu fio aqui nessa primeira pérola lateral. Puxo, coloco aqui no meu fio da esquerda, que é o fio que não tem nada, eu coloco uma pérola e utilizo mais uma para cruzar. Vou puxar e vai ficar assim. O processo é esse. É todo feito em repetições. O meu fio da direita passa na pérola lateral aqui. E eu preencho o meu fio da esquerda com uma pérola e cruzo mais uma. Lembrando que essa pérola vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil.